Olá, o Nação inicia a sua sexta temporada e para começar escolhemos um projeto muito especial, o projeto Gema, que visa mostrar a diversidade musical no Rio Grande do Sul. Tu és convidado a visitar e conhecer personagens e comunidades desse universo sonoro. Gravado durante o ano de 2016, o Gema percorreu o território gaúcho. E para saber como foi realizar esse projeto, convidamos os idealizadores Lucas Luz e Ismael de Oliveira. Meninos, contem para a gente qual é a ideia geral do projeto Gema. A ideia geral do projeto Gema é poder tentar mostrar para o público, através dos vários formatos que a gente trabalhou dentro desse projeto, é a pluralidade, a diversidade, a riqueza da música feita dentro do estado do Rio Grande do Sul, independente de qual música é essa e de qual caráter que essa música tem, seja religiosa, seja cerimonial, seja música de entretenimento, seja música para ser tocada só dentro da sua comunidade. E dentro desse objetivo, a gente teve uma felicidade de conseguir cumpri-lo com bastante sucesso. Mesmo dentro das limitações de tudo, de verba e tudo mais, que a gente acabou fazendo dez episódios. Então a gente escolheu um recorte que desse conta de afirmar, de poder ser suficiente de afirmar uma diversidade das tradições musicais. Mas claro que quem está preocupado com mostrar a pluralidade, as coisas tais como elas são, as complexidades, não se contenta só com dez. Então foram escolhas. E como é que foi feita essa escolha primeiro, de quem entrar e as pesquisas a partir disso? Existe uma lista com vários nomes, com vários nomes ou com vários elementos. Essa lista inicial não era composta por personagens, mas também por ritmos ou por instrumentos musicais. A partir do momento que a gente iniciou o projeto de fato, e a gente sentiu a necessidade que precisava fazer uma amarração dentro desses dez vídeos, determinamos quais seriam os personagens. E algumas das coisas, na verdade, a gente acabou percebendo na prática que elas estavam umas amarradas nas outras. Mas assim, a gente tentou estabelecer pessoas, personagens, protagonistas, que de certa forma representassem algum movimento musical, alguma comunidade, algum coletivo musical. Então essas dez escolhas, de certa forma, elas fazem isso. Elas trazem a representação de alguns coletivos, não necessariamente coletivos que são assim constituídos, são firmados dessa forma, mas representam algum momento de criação musical coletiva. E também acaba que tem mais de uma dimensão de corte, assim, porque tem tanto de graus de envolvimento com música, a gente não buscou só a música profissional, digamos assim, né? Por exemplo, tem o Zimbé Guarani, que é uma outra relação com a música, né? Tem o pessoal do Regional do Bicuí, lá do Quilombo, lá no Santana Livramento. Também é uma música que eles fazem para o convívio, né? Não é aquela coisa de tocar, não se chamam profissionais. Vamos falar do Maçambique, então, que entrou na lista e a gente vai mostrar aqui. Como é que foi a pesquisa para o Maçambique? O que vocês podem falar sobre a participação dele nesse projeto? Já existiam relações anteriores minhas e do Ismael também com eles, assim, relações diferentes. E para nós era inevitável que eles fizessem parte desse projeto, né? Dentro desse recorte de dez episódios, por toda a contribuição histórica dentro da cultura do Rio Grande do Sul, da cultura e da tradição. Antes de qualquer cultura que se formalizou aqui dentro do Estado, já existiam registros literários que mostravam a existência desse grupo, isso há cento e quarenta e tantos anos atrás. Tem a questão de ser um grupo único dentro, quase que único dentro do nosso Estado, né? De um universo maior das festas de corações de reis negros no Brasil, dentro do Congado brasileiro. A questão da sua musicalidade ter sido, a partir da década de 80, ter sido apropriada nos festivais nativistas, fazendo com que muitos artistas ganhassem prêmios com isso, fossem para a Europa, fossem vendidos como os representantes dessa tradição, sendo que eles estão aqui a 90 quilômetros da nossa cidade e são os legítimos representantes e talvez as pessoas não tenham acesso, não tenham conhecimento dessa tradição em si. Existem vários registros dessa tradição, mas a gente sabia que, com o projeto, com o Gema, da forma como ele foi pensado, da forma como ele estava sendo realizado, inclusive até mesmo com o patrocínio que tinha com a visibilidade do programa que a gente estava participando, a gente conseguiria dar uma importância visual, né? Uma importância audiovisual para o grupo que não seria algo só, que seria feito, as pessoas visualizariam e morreriam, né? É um projeto que conseguiu fazer com que esse vídeo tenha uma vida muito maior, porque um vídeo vai chamando o outro, né? E o Moçambique tem essa questão também do que o Estado escolheu ser e não ser, né? E agora com o trabalho da Luciana Praza, professora da URGS, que ela mostrou que quando os folcloristas vieram aqui fazer os primeiros registros na década de 40, e eles fizeram contato com o Instituto de Música do Rio Grande do Sul, em certo momento, na troca de cartas, o representante do Estado disse que a orientação era de que não se gravasse as manifestações negras, que se privilegiasse as açorianas, né? Eles não respeitaram a ordem e fizeram o primeiro registro do Moçambique de Osor, na década de 40, e do Batuque de Porto Alegre, né? O Moçambique é um ciclo de coroação de reis negros, tradição presente em todo o Brasil e em alguns países da América Latina. Os cantos contém temas católicos, que são acompanhados pelas massacaias, que são chocalhos de bambus amarrados nas canelas de quem dança, e pelo tambor de Moçambique. O tambor tá batendo, tá repenicando, eu tô chamando meus dançantes pra chegar junto comigo, cantar junto comigo. O tambor tá batendo, tá repenicando, eu tô chamando meus dançantes pra chegar junto, É a força do Senhor, que é a chamada O sabor do abateu é a exigir O sabor do abateu é a exigir É a força do Senhor, que é a chamada É a força do Senhor, que é a chamada O sabor do abateu é a exigir O sabor do abateu é a exigir O sabor do abateu é a exigir A gente está aqui em Aguapetes, município de Osório Fazendo a festa de São Benedito Apresentar o Maçambique É apresentar a nossa cultura da raça negra Uma cultura que apareceu aqui junto com meus avós Com meu pai e foi passando de geração em geração E aí eu tento manter essa cultura Isso já tem séculos Porque meu pai hoje está com 86 anos Já era dançante Meu avô foi dançante E eu entrei com 12 anos e continuo Quem sabe futuramente eu não serei o rei Só para a tradição continuar Da continuidade O meu contato com o Maçambique começou quando eu estava em Maquiné Nasci em Morro Alto, fui embora de Morro Alto Que era o local dos maçambiqueiros Morro Alto, Prainha, Costa Então eu fui morar com 5 anos em Maquiné E sempre tive aquela vontade Meu pai já participava, era pequeno Mas sempre meu pai chegava aqueles dias E ficava 8 dias fora de casa A gente ficava em casa Aí eu digo lá, um dia eu vou chegar lá junto com meu pai A minha primeira função foi o último dançante da vara Eu tinha muita vergonha Eu tinha 12 anos quando eu entrei Eu tinha vergonha de ver o público A gente se criou na colônia, no interior, no viajante Era difícil Aprendi todos os cantos Eu comecei a aprender a tocar O interesse de pegar o tambor e aprender Aí meu tio um dia me convidou Tu não quer ser meu subchefe Tocar tambor comigo Se o senhor me fez me autorizar São mais velhos Se quiserem me autorizar Daí foi aonde que eu comecei Meu tio botou E aí eu fiquei E aí foi ficando, foi ficando Passando anos e anos Aí meu tio veio a falecer E aí Hoje eu sou Chefe do grupo Moçambique Com muita honra e muito orgulho Tem muita gente que dizem Vocês são uma congada Vocês são um batuque Não, a gente é um grupo religioso Que se apresenta na igreja Sim, mas por que usar uma roupa branca O tambor pra bater? Porque a tradição faz parte da cultura É uma coisa que a gente já tem Dentro de nós Nós negros Temos aqui da nossa região Temos todos Estou a olhar pra qualquer um deles São tudo maçambiqueiros Eles gostam Eles cantam Eles gostam Amam Sabe? São coisas que eles aprendem De uma hora pra outra Eles entraram dentro Botaram roupa e já estão aprendendo O maçambique é gaúcho Ele não é Não veio de outro O povo é gaúcho Então o maçambique é uma coisa gaúcha Porque a gente mora aqui Nascemos aqui Nascemos gaúcho Então é uma cultura gaúcha Não tem por que não ser Teria o maior prazer Que esse maçambique fosse Conhecido pra fora Fora do Brasil Onde pudesse levar ele Pra todo mundo saber que existe Tem muito interesse que isso não morra Que isso é uma coisa Muito valiosa Pra mim, principalmente É muito valiosa Coisas que foi deixado a nós Negros Então eu quero que isso continue Que eu passe pro meu filho Pros meus netos E que eles continuem Um dia que Deus me levar É o mesmo que eu estou fazendo O negro era preso Vivia dentro da senzala Então o que eles faziam? Marrava um guiso Então o que nós estamos comemorando hoje? Nós temos Essas nossas massacais Significa o que? Um momento de alegria De estar livre De cantar De poder dançar A principal festa do ano É a de São Beano de Andito E logo após Em outubro A festa de Nossa Senhora do Rosário Em Osório Nossos festeiros Saia para fora Com sua ordenança Aí o momento que eu chego Na porta da igreja Eu tenho que chamar o padre Para nos receber E nos chamar E convidar para entrar Para dentro da igreja Então tudo isso tem o canto Tem o canto De entrada O canto de saída Vem o rei Vem a rainha Vem a ferra da bandeira Vem os dançantes Os acompanhantes Pessoas que gostam Que apreciam E aí vem Música Sem a rainha O grupo não vai existir Nem sem o rei Eu canto para São Benedito Eu canto para a Nossa Senhora do Rosário Eu canto para Abrar as vossas portas Para abrir as portas Para nós entrar Ser bem recebido Música Vamos vestir o rei Rainha Vamos sair Nas ruas Cantar Dançar Vamos pagar uma promessa Mas toda a vida Com nossos componentes juntos Música Viva São Benedito Viva 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 Nossa Senhora e Nossa Rainha Viva Só que a gente é negro O negro existe o racismo Então é muito difícil A gente já foi corrido dentro da igreja Porque era negro O negro não poderia entrar dentro da igreja A gente já Já disputou A gente já Procurei bispo Fui a Porto Alegre Fomos no bispo Trouxemos bispo Um jornal Tudo para E vieram ter essa Porque eles não queriam mais que se apresentasse Porque Isso é um grupo Que não é Um grupo de apresentação religiosa Como se não é religiosa Se eu canto Meus cantos são religiosos Não existe Então são pessoas que não Sabe o racismo Pega muito aqui ainda Existe Bastante A gente enfrenta muita coisa Maçamiqueiro Ser maçamiqueiro É uma coisa que Ser maçamiqueiro é uma coisa nossa Que nós negros É orgulho de ser maçamiqueiro De usar essa roupa De manter essa tradição Para nós ser maçamiqueiro É tudo Tudo que a gente sonha em ser E morrer ali dentro da tradição Uma pessoa nãow Com certeza Com certeza De manter essa tradição É Com certeza Que nós estamos E morrer Com certeza Luiz Wagner é um ícone da guitarra no Rio Grande do Sul. Foi integrante do grupo Jetsons, a primeira banda de rock instrumental de Porto Alegre. E junto com Bedeu e Alexandre Rodrigues, formou o trio que deu origem ao gênero samba rock. Compositor de muitos sucessos, ele é hoje um atuante produtor musical. Alegre do grupo Jetsons, a primeira banda de rock instrumental de Porto Alegre. Atenção, mano. O Luiz Wagner reside atualmente aqui em Porto Alegre e vocês conversaram com ele num bate-papo lá na Redenção. Como é que foi essa conversa? Na Redenção e também pelo Partenon, né? A gente teve a felicidade de, com ele, conhecer a história através dos seus personagens e da geografia do território onde a coisa aconteceu. Pelo menos a parte de Porto Alegre, né? Porque ele vem de Bagé, vem de Santa Maria, nascido em Bagé, vem de Santa Maria. Ter contato com o Luiz Wagner é, assim, é o maior ato de generosidade que alguém pode vivenciar. E essa talvez seja a maior tradução, assim, desse encontro com ele, assim. Então, poder acessar essa história e poder acessar um ponto de vista dele que tem toda uma fundamentação também espiritual e social e histórica, é algo de um encantamento muito grande. E trazer ele pra dentro do projeto, com todas essas vivências, né? É inevitável. E aí, tem as opções de pra qual caminho que a gente poderia ir. Porque o Luiz Wagner poderia representar várias coisas, né? Chegaram a nos perguntar qual é o dos pioneirismos deles que vocês estão querendo. Que até é rock, né? Sim, sim. Como é que foi a escolha? Nenhuma das duas. Na verdade, sim, foi por ele ser, assim, popularmente conhecido como um dos inventores, né? Do que hoje se chama como samba rock, né? Mas que aqui se chamava swing, né? Junto com o pessoal da Academia Cusarugia, do Bedeu, enfim, o pessoal da Santana e do Parthenon. E poderia ter sido por isso. Mas tem a questão do rock and roll, tem a questão do samba também, tem a questão dele ser um dos pioneiros do reggae no Brasil. E aí, conversando com ele, assim, se percebe o quanto que a música, essa música que se popularizou como música regional gaúcha, né? A música vendida como música regional gaúcha, também influenciou a forma dele de tocar. A influência dele do trilho do trem, a influência da bolhadeira, que ele vai contar também. Que aí tem a coisa do gaúcho ter se apropriado a imagem da bolhadeira, mas que vem dos índios também. A visão dele do samba, da construção do ritmo do samba rock, que ele também promove um diálogo ali com a música gauchesca, assim, digamos, né? As influências que ele via quando pequeno das big bands, né? O pai dele tinha uma big band lá em Santa Maria. A gente buscou aspectos do diálogo dele com outros personagens, né? Nossa, coisa nossa muito ensimesmada, nós pra nós, né? E o Luiz Wagner não podia ser um exemplo maior disso, né? De um diálogo com o mundo. Com certeza. E com os planetas também. Eu sou o Luiz Wagner, meu negócio é a guitarra, a música. E a esperança que eu sempre tive é de fazer uma música que tocasse profundamente no coração das pessoas. O papai Vicente era um músico saxofonista, clarinetista e violinista, tanto é que o meu nome é Wagner devido ao Richard Wagner, que é o compostor, e ele me homenageou, falou que Wagner era um revolucionário, que o meu nome era Luiz, de luz, revolucionário, Wagner, era a big band. Isso aí, a banda daí tocava isso, e tocava muito mambo. As outras das músicas rítmicas, essas já eram as tropicais, né? Então, essas escolas foram me pegando, eu era muito guri, e tinha uma orquestra, bicho, que tocava pra mim o dia inteiro, toda hora. Aí o papai me levou pra ver o balanço das horas. O rock and roll entrou na minha vida e anotou tudo. Aí já misturei tudo isso aí com aqueles três acordes do rock mais simples, e aí começou a minha caminhada. É assim, 1962, 63, 64, aqui nesse canto era o começo de toda a nossa história, The Jetsons, o começo de toda uma história, aqui no Partenon, Santo Antônio, Rua Doutor Malheiros. Aqui em Porto Alegre, tinha os garotos da orgia, os acadêmicos da orgia, a escola. Então, a gente ali, ali tinha o pau-brasil. Veio o pau-brasil dali. Então, eu encontrei com o Bedeu e com o Alexandre, que eram baixistas incendiários, Bedeu era batera e eu era guitarra. Aí nós tínhamos um powertrill, num clube chamado Rajadinho. E a gente tocava e cantava, e os guri cantavam em inglês, mas em inglês, e cantavam as músicas dos Beatles já com balanço de samba rock, de samba, pra negadinha não parar de dançar. E a gente já estava misturando as coisas. E foi assim. Rajadinho, primeiro powertrill de samba rock. Bedeu na bateria, Carlos Alexandre contrabaixo, Luiz Wagner na guitarra. O Jorge Bain vinha do... ... ... ... ... ... ... Jorge Bain. Jorge Bain, depois ele pegou um tipo de balanço, já dessa onda. E o Jorge Bain, a gente do sul, quando fazia o samba nosso, já era, por exemplo, uma coisa até nossa aqui. Isso aqui, ó. A gente misturou essa coisa dentro da cadência do samba, mais batida mesmo, e foi pegando. E foi pegando as coisas. Né? Grama. O pau-brasil, por exemplo. Eu já vinha com... Segura nega, meu... Segura nega. Então, isso aí, quando pintou nosso tipo de colocação de samba, a gurizada gostou e começou a dançar isso aí. Aí deu isso aí. Aí fomos para São Paulo, em 1966. Nesse primeiro ano, fomos contratados pela Rede Excelsior de Televisão, que era a grande rede artística musical do Brasil. E nós, muito rapidamente, galgamos uma chance grandiosa dentro de São Paulo e entramos para gravadoras e gravamos nosso primeiro disco. Fomos a primeira banda de rock'n'roll à sair daqui. Tem muito orgulho disso também, sabe como é que é? Eu me situo gaúcho num momento em que eu tenho que determinar um ponto. Eu vim ao planeta, eu cheguei aqui. Então daqui vem minha base de tudo. Quando eu vi lá no Rio de Janeiro, gaúcho não faz samba. Eu fiquei indignado, fiquei triste, fiquei bravo. Falei, como que não faz samba? Se o Cine Rodrigues fazia tudo, meu pai fazia, que as orquestras fazia. Aí é que eu comecei a considerar esse fato de dar pouca informação a respeito da gente. E a gente vai falar, peraí... Esses caras não sabem o que não sabem, eles não sabem. Não é por mal. Não sabem. Não sabem disso. Isso já vem acontecido há muito tempo. Há muito tempo e aqui... É porque aqui a força, vamos assim dizer, a força da mídia nunca deixava vazar. Era mais aquela coisa fechada do europeu, essa coisa do gaúcho, bigodão, aquela coisa assim. Eu mesmo passei por isso. Os caras nunca nós aceitavam. Eu como um negro do sul. Nego do sul, tu é banheiro. Não, não sou banheiro. Sou gaúcho. O meu subinho vem de lá. Tem essa mãe aqui, vem de lá. É dos caras lá. Eu peguei dos caras. Lá naqueles clubes, os caras não querem que eu toque, que eu invoque, eu disco e choque, que eu misturo e roque. Mas óbvio, o jogo é de cintura, sai pra lá a cabeça dura, que o bloqueio eu sente furo, eu busco a pura cura no som. É legal e é real. E grito bate, ainda bem que você me vê. Eu vou no toque da guitarra. Chegamos em Vienne, para o festival de jazz de Vienne. Aí conheci Messias Jean-Paul Baudelaire, Michel G, Jaclanet, Jean-René Palacios, amigos formidáveis e fantásticos. Fizemos uma amizade e eu fiz um pacto com eles, de Frères de Caire, irmãos de coração. Isso assim vão trinta anos. Daquele show em Vienne, com os amigos leais, resultou em cento e quatro shows num ano. E hoje são quase quatrocentas músicas gravadas com todo mundo tipo de intérprete. Desde Marcelo D2, seu Jorge, Zélia Duncan, sabe como era a guriazinha agora? Como é? Eliana, Anitta. Que gatinha, hein? Anitta, Bebeto, gravação com todo mundo. Depois a guitarra, prestando a minha guitarra, disco de todo mundo, dos amigos. Eu nunca tive problema nenhum. Gravei com Tonico e Tinoco, falando em arte. A arte tem que ser ligada ao eterno. excelente.. Qual é? Como vou deixar você, melhorar?! Como eu vou deixar você, se que eu te amo? Sei que a minha vida ama errada, que eu já deixei meu fuso me mancados Talvez esteja andando em linhas tortas, mas por enquanto eu vou te amando É o que me importa, é, mas você também não é a rota principal E toda estrada tem final Que eu quero saber como eu vou deixar você, se que eu te amo Como eu vou deixar você, se que eu te amo Tchau Tchau